Música Pesquisas apontam que o mercado de tecnologia da informação e telecomunicação deverão crescer ainda mais nos próximos meses. E segundo o empresário desse setor, as inovações trazem cada vez mais praticidade. E hoje ele pretende fortalecer ainda mais a empresa que sua família criou em 1999. Bom, a história da empresa começa em 1999, com meu pai João Carlos e a esposa dele, a Sônia, uma espanhola que veio para o Brasil. E em conjunto eles decidiram abrir uma empresa para fazer a modernização tecnológica do elevador. Trocando a botoeira, que nada mais é que o painel de chamados do elevador. Em conjunto com um parente que nós temos que já fazia a modernização estética, a decoração do elevador. Então em parceria, em conjunto, eles decidiram abrir uma empresa. A empresa está muito bem estruturada e agora é o momento de abrir portas para novas parcerias. Na visão da IDC, a transformação digital será a base dos investimentos em TI. Ainda segundo eles, há muito espaço para crescer nessa seara. E com a chegada da internet das coisas, a empresa não para de criar novas possibilidades para otimizar a vida das pessoas. Como, por exemplo, acender lâmpadas através de aplicativos de celular e trocar interruptores fixos por controles remotos. O aplicativo ainda monitora o consumo mensal, o tempo que cada lâmpada fica ligada e o custo gerado. E tudo isso pode ser programado com um timer para ligar e desligar os ambientes. Além de acompanhar esses dados através de gráficos e notificações no aparelho de celular. No decorrer do tempo, o meu pai viu a necessidade do mercado de ter um sistema de comunicação dedicado para os elevadores. Que até então não existia. Existiam adaptações, interfone residencial, que o pessoal adaptava para elevador. Ou então as multinacionais que importavam o sistema de comunicação de alto valor. Que não funcionava adequadamente ao mercado nacional. Então, a partir daí, ele desenvolveu um projeto, ele por ser engenheiro eletrônico, ele desenvolveu um projeto dedicado a elevadores. Com isso, além de vender para o mercado nacional, ele também ofereceu para as multinacionais. Um sistema inovador, com um custo-benefício adequado. E com isso começou a fornecer para as multinacionais. Então, o atendimento tem que ser rápido. O cliente precisa de uma certa atenção. Então, o negócio é que a gente dê um retorno rápido para atender a demanda dele. A gente analisa esse projeto dele, o produto dele. E oferece para ele um produto de qualidade, com um custo que atenda a expectativa dele. E ainda segundo o empresário, para manter toda a produção dentro da empresa, é preciso acompanhar o crescimento do mercado. O Brasil é um dos países que mais investe em segurança e tecnologia. Para se manter uma empresa como essa no mercado, é necessário investimento em tecnologia de ponta. em automação dos processos e em treinamento dos colaboradores. Pois se trata de uma área de conhecimento específico. Por ser uma empresa de tecnologia, ela tem que estar sempre se atualizando. Através de feiras. Nós estamos na cidade de São Paulo, que é rica em feiras do mundo inteiro, que vem para cá. Países do mundo inteiro que vêm para cá expor tecnologias, novidades. Hoje a tecnologia é fundamental na empresa. Ela está presente em todos os processos, desde a parte de compras, da parte de produção, da parte de engenharia. Essa tecnologia traz redução de custo e agilidade no processo e torna a empresa competitiva no mercado. A ideia para fomentar ainda mais a receita da empresa é colocar em prática grandes projetos tecnológicos que chegam em suas mãos, muitos sem recursos de fabricação e sem noção nenhuma de mercado. Hoje, além de fabricar seus próprios produtos, a Zetlan também desenvolve projetos para outros empresários que, de repente, têm a ideia de um produto, mas não conseguem fabricar, não conseguem desenvolver a parte eletrônica, até mecânica. Então é aí que a Zetlan entra, como uma parceira que desenvolve o projeto eletrônico desde a compra da matéria-prima até o produto final, a embalagem, ou seja, toda a cadeia de fabricação até o cliente do cliente. Legenda Adriana Zanotto